Queria dizer absurdos Mas nasci no tempo errado O teu coração é surdo Pro meu peito marroado Tinha tantos impropérios Mas então estão guardados Pra um momento menos sério De corações desarmados Perigoso e desarmado É o meu jeito de viver Com o seu foi combinado Mas você quis se esconder Atrás do palavrinhado Racional e sedutor Mas descobriu o seu pecado Você ainda crê no amor Com o seu pecado Com o seu pecado